e não tem só os de 60 como imaginei e se sentar esse ainda vai sair Abel Silva moto um fusão vale a pena ainda o ano fusão o ano fusão ele vale a pena assim principalmente se você conseguir encontrar ele com preço por volta de 1.300 reais você costuma achar ele tem 1250 por aí mas depende muito ainda é porque a gente tá o ano fusão legal dele que ele tem um Snapdragon aí é da série 700 né então ele vai conseguir rodar por exemplo fortnite ele roda vários jogos pesados tranquilamente ela é ele tem uma tela um pouquinho fraquinha mas fora isso é um excelente celular para quem quer jogar entende então uma fusão vale a pena sim para você comprar por um celular que você quer o foco em jogos agora se o seu foco não é jogo não é tirar o máximo do celular para um preço mais barato e aí é interessante você olhar por exemplo redmi note 10 e tem um processamento muito bom no entanto ele tem uma tela melhor super amoled ele tem um carregamento rápido com uma hora de carrega de 0 a 100 tem 5 mil milhões por hora de bateria câmeras excelente então se você for a questão de custo-benefício eu te indicaria o redmi note 10 agora se você quiser aí um desempenho para jogos custos mesmo para tirar o máximo possível se lá pelo menor preço o ano fusão assim uma boa opção bom então vamos aqui agora para essa notícia né galera já puxei que o moto de 60 e vamos olhar aqui os specs dele juntos e olha só o moto g60 s está em obras preço e algumas especificações já foram reveladas olha só o moto g60 s deve ser lançado em breve por um preço de cerca de 300 a 320 euros que dariam conversão direta para reais de 1831 a 1.953 reais isso é mais alto do que o preço do g60 o que é outro sinal que o modelo s traria algumas melhorias em relação ao modelo vanilha o g60 s virar com 8gb de ram e 128gb de armazenamento isso é 2gb de ram extra em comparação ao g60 e isso é muito legal né galera esses celulares estarem vindo com mais memória ram e vamos olhar aqui as especificações dele olha só o moto g60 que aqui você vai ver a versão básica dele sem um s né que ele tem 6.000 mAh de bateria que é uma bateria muito boa 6gb de ram snapdragon 732g é um Snapdragon muito bom aí g quer dizer que é um Snapdragon para gamer então esse celular vai rodar praticamente todos os jogos tranquilamente sem problema apesar de não ser um top de linha mas ele tem um processamento aí quase que de um top de linha ele tem uma tela quase de 7 polegadas que era considerado antigamente um phablet né é um celular com um tablet então a tela dele é muito grande no entanto é uma tela IPS porém com 120hz de taxa de resolução de tela que já taxa de atualização de tela que vai ser muito bom aí para você jogar para você poder assistir é usar os aplicativos aí você vai ver os aplicativos passando mais rápido vai dar uma sensação maior de fluidez por causa de 120hz e ele também tem aí olha só uma câmera de 108 megapixels de câmera traseira principal grava em 4k até 120 fps e 32 megapixels de câmera frontal também então provavelmente esse celular 60s ele vai vir aí com uns aspectos um pouco melhor já vimos aí que o preço dele tá maior principalmente por causa da memória RAM que vai ser agora 8gb de RAM ao contrário do anterior que era só 6gb então o Moto G60s aqui no Brasil se ele chegar aqui ele vai vir com preço bem salgado né eu acredito que o moto G60 aqui no Brasil não vale a pena pelo preço que ele tá né ele tá por mil e novecentos dois mil reais o mais barato eu acredito que ele não vale a pena por esse preço porque você tem por exemplo o pouco F3 um pouco F3 já é um pouquinho mais caro pouco X3 Pro já tá batendo aí nesse preço o pouco F3 você consegue achar ele mais ou menos aí por dois mil reais na versão de 6gb de RAM e sendo de 2gb mas é mesmo tempo que já bate de frente com o G60 então para o G60s chegar aqui para brigar lá ele teria que vir mais ou menos com preço de dois mil reais no entanto com o processador um pouquinho mais top e aí ele ia conseguir brigar de pau a pau e de frente a frente com o xiaomi Poco X3 Pro e o pouco F3 mas a gente ainda não tem as especificações dele a ficha técnica dele para saber exatamente como que ele vai vir né então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Moto G60 e o Moto G60s se vocês gostaram desse vídeo deixa o curtir e se inscreva no canal hein e também não esqueça de participar da Live toda terça-feira às 18 horas no canal G Tecnologia Beleza galera